Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Juliana do Coisa de uma Cacheada e estou aqui nesse canal de uma forma que vocês nunca viram, de uma forma que eu jamais imaginei me ver. Eu estou de bad bags, box breads, é assim que se fala, né? Que são as tranças, eu estou trançada e como eu disse lá do meu Instagram, eu estou me sentindo a mulher mais nojenta que habita nessa terra. Muitas me falaram que quando se põe trança você se sente totalmente diferente, a tua autoestima dá uma subida e eu realmente precisei viver a experiência para poder falar para vocês. É uma sensação totalmente diferente de tudo que eu já provei nessa vida e vocês sabem que eu sou desprendida de cabelo hoje em dia. Eu me importo com a saúde do meu cabelo, eu quero que meu cabelo esteja bem tratado, bem hidratado, gosto dele com brilho, gosto da definição, mas comprimento e cor são coisas que já não me desesperam. E eu começo esse vídeo, depois de falar pra caramba, respondendo uma pergunta que muita gente me fez, por que que tu fez isso com teu cabelo? Foi o que muita gente me perguntou, tanto no meu Facebook como no meu Instagram. Eu não gosto de ser rude com ninguém, eu gosto da educação, mas eu não tenho outra forma de explicar o porquê, se não porque eu quis. Eu realmente tive vontade. Eu lembro que eu mostrei para o meu marido, digo, amor, eu quero fazer o meu cabelo, eu vou colocar tranças no meu cabelo. Peraí que eu vou buscar um negócio rapidinho. Peraí que eu tô autorizando. O desejo de fazer as tranças surgiu por um motivo. Maxton da Embeleze lançou duas personalidades novas, que é a Você Mais Inreverente, que é esse lavanda aqui, que eu achei lindo, e o Você Mais Vibrante, que é esse pêssego que parece com ruivo. E eu queria dar uma mudada realmente bem radical. Na verdade seria um ensaio para uma mudança mais ousada para o verão, que é quando eu pinto o cabelo novamente. E eu queria colocar o cabelo nessa cor. E eu entrei em contato com a Transista, que é do Rio de Janeiro, mas que está em João Pessoa. Graças a Deus eu tive muita sorte. E eu falei para ela, eu quero trançar meu cabelo e eu quero fazer essa cor, esse lavanda. E nós tentamos pra caramba, ela já passou uma semana tentando encontrar algo nesse tom, não encontrou. Daí eu fiz algo mais parecido com esse aqui, que é um loiro mel, que não tem nada a ver com o pêssego, mas é o que mais se assemelha, que é o Você Mais Vibrante, que é o pêssego 0... não, .403 Max Tom da Embeleze. Não é sobre a coloração, tá gente? Mas o desejo partiu por influência dessas duas personalidades novas da Embeleze. Pá, como a gente não conseguiu chegar nesses dois tons, escolhi essa cor e amei. Amei pra caramba, amei com força. E eu, foi meu marido que foi a primeira pessoa a saber que eu ia mudar a cor do cabelo. Falei assim, amor, eu quero mudar a cor do meu cabelo, mas eu não quero pintar agora porque eu não estou em condições de fazer uma manutenção de um cabelo como ele requer, né? Então eu queria fazer as tranças pra poder ter essa experiência e quando eu tiver boa, daqui uns 3, 4 meses, eu poder mudar a cor do meu cabelo. Mas não deu certo. E daí ficamos com esse loiro mel, que na coloração das tranças, cabelo, né? Do sintético, esse aqui é o 27, é o jumbo 27, que é um loiro mel. E a resposta é justamente essa, eu pintei porque eu realmente tive vontade, eu queria me ver de outra forma. Eu já me vi com meu cabelo Chanel, eu já me vi com meu cabelo loiro, eu já me vi com meu cabelo mais, com o loiro mais claro, o loiro mais escuro. O meu cabelo muito grande, meu cabelo muito curto, o meu cabelo muito definido, meu cabelo sem definição nenhuma. Eu não me vi lisa. Na verdade, com 15 anos foi feita uma escova no meu cabelo, mas a sensação não foi boa. Eu sei que lisa eu não quero ser. Essa é a certeza que eu tenho. Nada contra, mas eu já fiz esse teste algum dia da minha vida e não gostei. Eu realmente gosto de mim cacheada. Eu escolhi ser uma mulher cacheada, então eu só queria viver esse momento, né? Viver algo novo. E é por isso que eu coloquei as tranças. Muita gente fez essa pergunta, muita gente perguntou sobre a questão da dor. E eu deixo bem clara uma coisa. Dor é algo relativo, né? Para alguns é dor e para outros é incômodo. E eu posso falar para vocês que eu me senti incomodada. Foram 10 horas sentada, foram duas trançistas inicialmente e ao final chegou uma terceira para poder terminar a finalização, né? Finalizar o trabalho, senão a gente ia estender madrugada dentro e eu moro um pouquinho longe da cidade. E nessas 10 horas sentada eu senti incômodo, porque tem um momento que você tem que ficar assim, tem outro momento que você tem que ficar assim, tem outro momento que você tem que ficar de cabeça para repuxada. Então eu me senti incomodada. Foi isso que eu senti. Mas dor, 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 eu não senti. Eu, Gilviana, que tem um limiar para dor mais forte. Mas você que está em casa sentado pode ser, pode não ser muito resistente à dor. E o que é o desconforto para mim, para você pode ser dor extrema. Então eu acho que a primeira decisão que você tem que, acho que as primeiras coisas que você tem que avaliar antes de fazer, fazer isso ou pensar em fazer isso é o quanto eu aguento de dor. Vai valer a pena? Eu tenho necessidade de passar por isso? As duas respostas foram, se forem sim, né? Vai lá e se joga. Se não, não vale a pena não. Fica com o teu cabelo natural do jeito que está aí, porque tu vai pagar por um serviço e tu não vai curtir ele. Porque um, dois, três dias você vai passar incomodado. Sim, você vai ter um incômodo tremendo as primeiras noites, mas não me privou de dormir. Graças a Deus eu dormi muito, muito, muito bem. Sem nenhum problema. Só tive que... É muito cabelo. Olha o tamanho disso, ó. É muito tecido. É muita fibra, ó. Então forma um coque aqui na parte de trás bem alto. Então eu tive que me ajustar para poder dormir. Mas me privar de dormir não me privou. Na hora do banho eu uso uma touca, porque para evitar que fique molhado. Eu vou lavar uma ou duas vezes na semana e a primeira lavagem eu já vou gravar para vocês como é que lava. Porque tão importante como o ponto, né? O peso da mão da transista é a manutenção que você vai ter com essas tranças. Foi o que a transista me falou o tempo todo. Ela me passou todas as dicas que eu precisava saber sobre a questão da manutenção. Ter muito cuidado com o couro cabeludo, ter muito cuidado na hora de lavar, lavar sempre pela manhã, nos dias de sol, para que isso possa secar, não deixar resíduo, lavar com água fria. Então todos esses cuidados que ela me falou e que eu já procurei no YouTube, eu vou aplicar na primeira lavagem. E eu quero compartilhar toda essa experiência das minhas tranças com vocês, porque eu acho que é algo válido. Porque eu vi que tem muita gente com dúvida a respeito das tranças. Tem vontade, mas algumas questões impede de fazer. No caso, muita gente falou que tem vontade, mas tem medo da dor. Daí a gente vai para a segunda parte. Um cabelo, para ser trançado, ele precisa estar forte, porque o meu cabelo está aqui atrás, ele é trançado junto com a fibra. Ele é a base da minha trança, sabe? Então você precisa de um cabelo forte para que ele não quebre. Então um cabelo fino não é indicado, não que o cabelo fino não seja um cabelo bem cuidado. É que é um cabelo mais fácil de quebrar. Então se o teu cabelo for fino, não faz isso com o teu cabelo, não. Se o teu cabelo estiver muito ressecado, antes de se submeter a tudo isso, traje o seu cabelo em casa. Passe uma semana cuidando dele, para poder, no dia do procedimento, o teu cabelo estar bem forte. E muita gente, muita gente, eu acho que isso é unanimidade, questionou a respeito dos danos que isso causa ao cabelo. Muita gente disse que estraga o cabelo, muita gente perguntando como é que eu vou, como é que vai ficar meu cabelo depois que eu tirar as tranças, se os meus cachos vão voltar. Me asseguraram que se o meu cabelo estava bem cuidado antes, o meu cabelo não vai sofrer depois. Eu só vou precisar intensificar os cuidados, isso por uma semana, por duas semanas, para mim é super normal. Eu sou uma mulher que descolora o cabelo com uma certa frequência, então eu já sei que eu preciso me adequar a uma rotina de cuidado mais profunda, então para mim não é um problema. Os meus cachos estarão no lugar, sim. Também me informaram que vai ficar frisado por um dia, dois dias, mas isso volta totalmente normal, não tem nenhuma química, não tem nenhuma fonte de calor artificial. O único pente que ela usa é para dividir o cabelo, ou seja, nada de química, nada de agente externo, nada de calor artificial mexeu no meu cabelo, a não ser um cabo de um pente, uma pomadinha que ela ia passando para poder ir alinhando os fios e mão. Um trabalho manual lindo que eu valorizo para caramba. Se me acompanham no meu Facebook, sabe que eu compartilho muita foto, muitos vídeos de transistas, porque eu realmente acho uma arte. E eu tive a oportunidade de sentar com uma artista, uma não, duas artistas, que cuidaram muito bem do meu cabelo. Ela teve um cuidado imenso com o meu couro cabeludo, porque eu deixei bem claro a todo momento que eu sofro de uma acessibilidade extrema. E por incrível que pareça, eu não estou sentindo dor, eu estou muito, muito, muito bem. E se vocês me acompanham no Instagram, devem estar vendo, devem estar vendo que eu estou vivendo o momento mais narcisista da minha vida, que nada mais é que amor próprio. Graças a Deus, eu estou muito bem. Eu passei por um momento delicado e quando a gente passa por um momento delicado, a gente começa a dar valor a outras coisas da vida. E eu sou uma pessoa que me cobro muito o tempo todo. E dessa vez eu falei que eu ia tirar o pé mais do freio, ia viver mais. E por isso que eu resolvi fazer as tranças e por isso que eu estou vivendo esse momento maravilhoso na minha vida, porque a gente só vive uma vez na vida. E eu acho que vale a pena você colecionar momentos para poder contar mais lá na frente, para poder ter valido a pena a passagem, a nossa passagem por aqui. É isso, gente! Informações sobre a Tamires, do Dona da Trança, que foi a trancista que maravilhosamente fez o meu cabelo, eu vou deixar aqui embaixo. Ela teve uma ajudante de João Pessoa, que é a Sara, do meu fuá, Trança JP. Vou deixar tudo linkado aqui embaixo para vocês verem. E ao final chegou a Mayara, que foi a que ajudou a finalizar, né? Porque elas começam, depois tem que terminar aqui as pontas, que também nos ajudou. Tamires atende também no Trança Nago, no Rio de Janeiro, também atende a domicílio. Sara também atende a domicílio em João Pessoa, mas todas as informações eu vou deixar embaixo, inclusive contato de WhatsApp, caso queiram falar com elas. Mais informações sobre minha trança, né? Vocês encontram no meu Instagram, e do meu Instagram serão redirecionados para o Instagram delas, porque eu marquei em todas as fotos. E me perguntaram muito sobre valores. A minha trança foi R$ 440,00, porque ela é... Ó, longa, bem longa, ó. Opa. E a espessura dela é fina, ó. Ó, fina. Vamos, foca. Fina. Foi como eu quis. Essa não é a mais fina de toda. Tem uma mais fina que essa. E só demoramos 10 horas, porque nessa espessura de trança, o trabalho tende a ser mais demorado. Mas é isso. Creio que deixei todas as informações que eu precisava passar para vocês, responder no coletivo. Se vocês trançaram o cabelo de vocês, inspirado na minha pessoa, por favor, marque nas fotos de vocês, coisas de uma cacheada e cacheadas da Gi. Eu quero muito ver. Eu vou repostar todas as fotinhas lá no meu history. É... O que mais? Se tiverem alguma sugestão de vídeo enquanto eu estou com as tranças no cabelo, eu não vou passar mais que um mês, ou talvez não passe um mês, por favor, deixa aqui nos comentários. Eu vou adorar saber, eu vou adorar tentar explorar esse momento. E vocês me encontram diariamente pelo Instagram e quase que diariamente pelo Facebook também. Eu vou indo, mas logo, logo eu volto, eu prometo a vocês. Quero estar mais vezes aqui no canal. Já tenho alguns conteúdos engatilhados que só vai precisar ser postado. E eu agradeço imensamente todo mundo que está aqui, que tem paciência comigo, que apareço, tipo, que nem Papai Noel. Gente, eu vou indo. Beijo bem grande. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todas muito bem. Tchau!